Perguntas que você deve se fazer ao se obter um sócio, a querer procurar um sócio. Um sócio é alguém que te complementa em algo que você não sabe, tá? Não adianta você pegar uma pessoa igualzinho você, experiência em outra área e sucesso tá em conectar pessoas. Você também pode transformar em outro tipo de sócio, por exemplo, um fundo. Se você investir na sua agência, procurar um fundo, as perguntas que você deve se fazer é... Primeiro, quem vão ser meus sócios, né? Aí você descobriu lá quem administra esse fundo, é essa pessoa aqui. Ou eu vou investir em imóveis ou empresas, quem é que será meu sócio? Ou se eu for montar uma empresa, quem é que é o meu sócio, beleza? Eu quero ser sócio deles, tá? E a segunda pergunta, qual é o motivo? Eu quero ter um maior retorno? Eu quero me complementar numa área que eu não entendo? Tipo, eu quero investir, mas ainda não tenho experiência, né? Então, eu vou procurar pessoa que tenha uma experiência. Terceiro, qual é a estrutura financeira deles? Eu costumo falar assim, se for no mercado acionário, o fundo. Ele investe uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável? Em renda fixa, a gente pode pressupor a letra do tesouro? Em renda variável, a gente pode mercado acionário? Tudo depende, é uma questão de alta e de baixa. Quando o mercado está baixista, vale mais as obrigações do tesouro. Se o mercado está em alta, vale mais o mercado acionário. Claro que ele estiver em ascendência, não quando ele estiver lá no alto, que você vai entrar e vai investir. E aí, depois de você fazer essas três perguntas, você vai perguntar, quão competente é a administração? Você pode ver, descobrindo o histórico passado. Se você for investir num fundo, você vai pegar e vai olhar lá e vai falar, pô, vamos olhar o passado dele. Olha, ele tem dado, desses cinco anos passados, quatro ele deu lucro e um ele empatou. Então, já é um bom sinal, né? Não tem negativo. Se for um sócio, e aí vai uma dica importante, que a gente não conhece com quem a gente lida, né, normalmente. Mas a gente imagina-se que pessoas boas, provavelmente, não tem uma passagem na justiça ou outros problemas advindos da forma legal. E aí vai uma dica especial para você. Você pode pesquisar o mundo globalizado que a gente vive. Hoje, vou dar um exemplo. Eu tenho um sócio, o nome dele é Silvério Martins Dom Bosco. Eu vou lá na internet, né, no doutor Google, google.com.br, e isso aí é um ensinamento, tá? Ó, abro uma aspas, é um sinal de aspas mesmo. Boto o nome dele ali por extenso completinho e fecho aspas. E aí, ó, eu puxo a ficha corrida dele. E aí eu posso pressupor que se ele não tem passagem, já é um bom sinal para ter um sócio igual a ele. Minha dica é que fique esperto na hora de escolher seu sócio, tá? Mesmo que seja um fundo, em que você possa ver as pessoas que administram ele. Inclusive, pesquisar também, através dessas aspas aí, o histórico do administrador do fundo ou de qualquer sócio que você venha a ter. Minha dica é que fique esperto para não ser enganado. Clique em gostei. E indica esse vídeo para mim, meu. Muito obrigado.